Papai, olha só, agora olha só essa imagem, você vai ver que foi registrada por uma câmera de segurança em Venceslau Brás. Uma onça, meu amigo, olha aí, meu solto na represa lá da cidade. Muita gente acredita que seria um filhote de onça pintada, eu falei! Ah, meu amigo, já apontam ali, outros falam que pode ser uma jaguatirica.